O que é que está a fazer? Aumenta. Não, que é demais. Porque senão o filme vai acabar. Não, não, não. Continua a trabalhar. Queres que nos... Claro, claro. Continua. Quando eu quero trabalhar, vai aumentar. Aumenta, 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 aumenta. Bom, agora, agora vou dar mais aqui. Estou a ver? Estou a ver? Hum. Tenho que ver. Também te podia fazer um estudo aqui de cima, para a topografia. Vamos ver como é que a topografia evolui com as transformações. Onde é que está acontecendo isto neste momento? Na Terra? Cruz da Médica Fênica. Cruz da Continental? África. África. Naquela parte leste da África. Aqui que é chamado o Corno da África. Entre a saída do Mar Vermelho. Somália, Teóquia, o Golfo de Aden. E Moçambique. Esta parte está toda a afastar. Portanto, estás a formar uma estrutura deste tipo. Falhas normais deste lado. Falhas normais daquilo. Falhas normais daquilo. O problema, disto a ser feito, só com a mitosfera, não ter mais tenosfera por baixo, é que não se vai formar aqui, aquilo que se observa nestes sítios, são aqueles que são conhecidos como os ombros do rift. Quando há mais tenosfera por baixo, isto começa a deselegançar, não sei se há mais tenhinho ali, eles vão resolver tudo. E podem parecer cadeias de montanha em combustão na mansão. E tem mais de 2.000 metros. Pronto. Se a gente tivesse feito mais leitinhos, se meninos avessem as folhinhas, ainda assim percebem-se naquela gestão. E está a formar o que é conhecido como uma estrutura engrava, que é uma depressão tectónica, que tanto pode ser limitada por falhas normais, como inverte, não? Quer dizer que esteja um bloco que tem muito tectónico, não é? Não. Não, não está esperado. Partiu daqui a mais dinheiro. Não.